E aí pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, muita gente tava me perguntando sobre o Saterade Grid, o que é esse evento? Cara, o evento é o lançamento do número 25 dos Power Rangers em HQ, entendeu agora? Aí o Saterade Grid, que vem agora com, sei lá, uma reviravolta, uma batalha inteira contra o Lord Dracon, que é o Jason, não, o Jason não, é o Jason David Frank, é o ator que fez o Ranger Verde e o Branco e outros Rangers ao longo da série Power Rangers, mas que era o Ranger Verde junto com o Branco numa fusão, aquela coisa toda. Você precisa ler pra poder entender, mas o clipe que passou, que agora você tá vendo o making of aqui do lado, é justamente pra lançar a HQ que mostra toda essa batalha com esse cara que tá controlando as linhas do tempo Power Rangers, entendeu agora? E aí